A gente ganha decoração e gosta desse tema, sabe o quanto as peças artesanais estão em alta, não é? E pra quem gosta de peças artesanais, gente, esses puffs aqui, todos em tricô, 100% algodão, eles são maravilhosos. Olhem como eles são lindos, eu tenho dois na minha casa e eu acho que eles são muito decorativos, eles trazem aconchego pra casa, eles dão aquela pegada artesanal na decoração e dão a quebrada também na decoração, não é? Eu acho que eles esquentam o ambiente e eles são perfeitos agora pra essa estação, perfeitos. E claro que a gente encontra eles aqui na rainha, né? Eu até, assim, ó, acho que quem já tem na sua casa, isso aqui tá de presente na Páscoa agora, pra quem não quiser dar chocolate, dar pra alguém que tu goste, é sempre um presente bem-vindo, porque um puffzinho desses entra em qualquer cantinho. Então pra tu colocar ele do lado do sofá, quase como um apoio, sempre ele é útil, sempre. E a rainha tem dessas coisas também, além de cama, mesa, banho, objetos de decoração, louças. A rainha também tá cheia de coisinhas pra gente deixar a casa temática pra Páscoa, afinal a Páscoa tá chegando. E com certeza esse ano todo mundo vai poder receber pro almoço de Páscoa, pra sexta-feira santa, receber os familiares, receber as crianças da família, não é? E a casa tem que tá linda. E aqui na rainha a gente consegue. Eu até tava fazendo uns stories há pouco, e estava falando o quanto a rainha é especial e o quanto ela torna possível a gente deixar a nossa casa bonita. A gente vê hoje em dia muitas lojas de cama, mesa, banho, não é? E as peças são caríssimas, caríssimas e tu acha que pra tu deixar a casa aconchegante tu tem que pagar, porque oferecem muitos serviços extras. E aqui na rainha, além do preço ser super justo, esse serviço extra também é oferecido, como uma consultoria na hora de montar uma cama, o que combina com o que, enfim, as meninas aqui são demais, o atendimento é maravilhoso. E a rainha tem essa loja conceito aqui na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiuba. E eu tenho certeza que se você vier aqui, não deixa mais de comprar.